Boa tarde a todos, o Botafogo Futebol Clube apresenta mais uma contratação, trata-se do volante, Ramires, que muito nos honra com a sua presença aqui para vestir um manto botafoguense, um atleta que vem se destacando há algum tempo, com uma excelente passagem mais recente, ano passado pelo Vila Nova de Goiás, onde sagrou-se campeão da Série C, e quiçá você seja bicampeão aqui esse ano, da mesma série. Este ano teve uma atuação bastante destacada pelo Goiás Esporte Clube, atuando em aproximadamente 20 partidas, com bastante destaque, friso novamente. Atua também como meia, o que muito nos agradou, tendo em vista que nós tivemos algumas perdas no elenco, e isso nos fez com que nos interessássemos pela contratação do atleta. E eu espero que você tenha muita sorte aqui no Botafogo, e o importante para o Botafogo é o acesso. E isso a gente está qualificando o elenco, que já é muito qualificado, e o Botafogo está não medindo esforços para que a gente consiga esse almejado acesso à Série B. A gente está qualificando ainda mais o elenco e o Ramires chega mais uma vez para brigar por essa vaga no time e brigar também junto com seus companheiros pelo acesso. Bem-vindo, Ramires. Sucesso. Seu sucesso é o nosso sucesso. Eu recebi o convite do professor Marcio Fernandes, com quem eu já tinha trabalhado. Eu estava no Goiás Sports Club e tive um primeiro semestre ali bem bacana, fazendo bons jogos, ganhei alguns destaques. Só que aí houve mudança de treinador na época lá e muitos atletas também chegaram, tanto que o grupo lá tem 45 jogadores. E às vezes o treinador não opta por você. Então eu respeitei, continuei trabalhando, vinha conversando já com o Marcio Fernandes e me interessei bastante de vir aqui para o Botafogo. E deu certo. A princípio, quando se falou que eu teria que estar aqui no dia de ontem, eu não me desforço. Peguei minha família e vim imediatamente. Feliz de estar aqui. Encontrei companheiros de título também da CLC aqui, como o Zotti, o Francesco, o próprio Marcio. Expectativa de ajudar a equipe. Como você falou, restam quatro partidas até a classificação. Então, temos que trabalhar firme, focar nesses quatro jogos para a gente concretizar essa classificação. E após a classificação, começa outro campeonato. Eu já participei desse campeonato, sei como é que é difícil. Mas a primeira meta agora é classificar, independente de primeiro, segundo ou terceiro. O quarto, classificando. Se vier o primeiro ou o segundo, ótimo. Bom demais. Mas se não vier, também o importante é classificar. E assim, na outra fase, é outra competição. A gente tem exemplos, claro, como o Fortaleza, que ele mexe, lidera e chega na hora do vamos ver. É muito difícil. Então, a gente espera classificar e aí começar outro campeonato, que é o mata-mata. E aí sim, buscar o objetivo primeiro, que é o acesso. Consequentemente, a gente vai em busca do título. Domingo contra o Juventude, você já fica à disposição? Já está tudo ok? Fisicamente, imagino que esteja legal também. Em termos de documentação, fica à disposição do Márcio Fernandes. E outra pergunta, até que ponto o fato do Márcio estar aqui no Botafogo influenciou na sua contratação? Olha, em termos de documentação, creio que já está tudo encaminhado. Só resta o nome de ser publicado no BID, se eu não me engano. A parte física, tranquilo também, eu vinha treinando. Então, isso não vai ser o problema. O Márcio, como eu falei, a gente já trabalhou junto. E por ele me conhecer, característica. A princípio, quando ele ficou sabendo da minha situação lá no Goiás, ele perguntou para mim se eu tinha interesse e tudo. Mas aí também ficou o meu critério. Então, eu resolvi, eu olhei a situação do Botafogo. Muitos atletas conhecidos meus, falaram super bem do Botafogo. Então, assim que chegou até meu convite, eu não me disforço também para vir e poder acrescentar aqui e poder ajudar, claro, a fazer uma Série C boa. E como eu falei aqui, o objetivo do acesso. Amirice, bem-vindo ao Botafogo. Sorte com a camisa do Trigolor. Eu queria que você falasse a respeito dessa, até o Valina, na sua apresentação disse, você joga como rolante, mas também faz essa função de meia. No Vila Nova, onde vocês conquistaram o título, você atuou mais em qual das duas funções? No Goiás, você chega aqui, já conversou com o Márcio, em como ele vai te utilizar? Olha, com o Márcio lá no Vila, em vários jogos, a gente jogava com três rolantes, né? E eu era aquele meia-rolante do lado e tinha outro meia-rolante do outro e um centralizado. Mas também vários jogos, né? Jogamos com dois, mas eu saindo mais com um segundo, né? Tenho facilidade de atuar nessas duas e tô pronto pra poder, se for preciso, fazer qualquer uma das duas. Até mesmo esse ano, lá pelo Goiás também, eu fiz outra função também, ali no meio, mas as minhas principais são essas mesmo, como um terceiro meia, um terceiro volante, se jogar com dois, um segundo volante. Então, eu tenho certeza que ele vai conversar comigo, a gente não teve ainda uma conversa, ainda assim, meio porque eu cheguei ontem e já foi muito em cima, né? Mas aquilo que ele optar no esquema tático, ou se até optar por mim pra jogar ou iniciar no banco, não sei qual vai ser. Mas eu tô aqui pra ajudar, esse é o intuito, vim aqui pra somar, né? Espero fazer o meu melhor, já conhecedor da competição, né? Assim como ele, espero contribuir e conquistar esse objetivo que eu acesso. Ramírez, pelas informações que eu já obtive, o contrato seu é de apenas 90 dias. Botafogo tem um calendário já ano que vem, garantido no mínimo na Série C, vai disputar o Paulistão da primeira divisão. Por que apenas 90 dias? Queria que você confirmasse se é isso mesmo. A sua intenção é vir só pra conseguir o acesso mesmo com Botafogo, a diretoria do Botafogo te propôs esse contrato, ou você pretende fazer um bom futebol aqui no Tricolor e já mostrar serviço pra renovar pro ano que vem também? Olha, a princípio eu vim por empréstimo, né? Eu ainda tenho um contrato com o Goiás Esporte Clube até o final do ano que vem, né? Vim por empréstimo, mas é conseguir os objetivos, né? Buscar primeiro ajudar da melhor maneira a equipe do Botafogo e sobre planejamento, eu não, até então, o planejamento é esse, desse tempo de contrato até o final, mas tudo pode acontecer, tudo é de acordo com festas, né? A gente busca o objetivo, vim aqui pra ajudar, pode ter certeza disso, né? E, consequentemente, conseguindo os objetivos, a probabilidade de um possível, no caso, acerto entre Botafogo e Goiás pode ser muito grande, né? Mas, a princípio, é um empréstimo até o final do campeonato, sim, e vou estar aqui pra ajudar da melhor maneira possível. Amiris, boa tarde. Fugindo um pouco do assunto, mas não tanto, esse tempo curto de contrato seu, o Botafogo tem seis jogos, se quiser alcançar, pra alcançar o objetivo do acesso. São quatro jogos agora na fase de grupos e mais dois do mata-mata. Dá tempo, nesse período, de você se adaptar ao clube, à cidade, ao elenco, à comissão técnica e tudo mais? E eu queria saber do... Bom, nos planos futuros você já falou, né? Mas, se você conhece alguns jogadores desse elenco, já trabalhou com algum deles fora o Márcio Fernandes? Então, já sim, já trabalhei com o Zotti, com o Francesco, né? E outros jogadores poucas vezes, mas, assim, o Zotti e o Francesco são os mais recentes. A gente tem que se adaptar ao máximo, cara. Cheguei aqui, já... Ontem à noite, já foi dar uma andada pra aprender algumas coisas aqui, né? Mas eu sou tranquilo, sou um cara muito tranquilo. Eu sou muito de ficar em casa, tranquilo com a família. Adoro ficar com a minha família, minha filha pequena agora, então... Mas, eu sou um cara que me adapta às coisas rápido, né? Já cheguei aqui, o elenco me acolheu. O Márcio Fernandes, muito... Muito bacana, da parte dele, comigo. Então, restam quatro jogos agora, né? E a gente espera concretizar essa classificação o mais rápido possível e, como falei, chegar no mata-mata com um novo campeonato, buscar aquilo que é o objetivo do Botafogo, que é o acesso. E aí, depois que conseguir esse acesso, aí a gente vai brigar pelo título. Sim, então, foi muito rápido que eu cheguei ontem, né? Então, acredito que tem hoje ainda, um treino hoje, tem um treino no sul, no sul, sábado. Então, eu creio que vou tentar o máximo possível, conhecer as características. Ontem, até um dos toques, deu pra ver já mais mais ou menos a característica de alguns jogadores, né? Então, tem hoje também. É buscar entender e ver a característica de cada um e poder acrescentar de alguma forma com a minha, né? Então, vou tentar fazer isso o mais rápido possível. Tchau! Tchau! Tchau!